Olá, internauta em visita ao estande da revista Visão em Rondônia, agora o senador Ivo Kassol, que vem do setor produtivo. E agora a gente quer saber, senador, o que o senhor tem feito para o setor produtivo no Senado? Com certeza, Ivonete, com alegria, quero deixar meu abraço aos nossos telespectadores e também, com certeza, quem está nos ouvindo, porque também foi aproveitada essa entrevista dos dois lados. É uma alegria deixar um abraço a você, deixar um abraço a cada um dos meus amigos e das minhas amigas, que ou em casa ou quando vão na igreja sempre estão orando pela gente. O trabalho da gente não para, por mais que pareça que, às vezes, como o Senado, a gente não consegue fazer muita coisa, mas nós temos aí, agora, nos últimos dias, uma emenda, uma emenda obrigatória do governo federal de 122 milhões, que vai dar 11 milhões e pouco para cada deputado e senador. E a minha emenda, eu coloquei meus recursos, a minha cota, eu coloquei do Luiz Cláudio, nós coloquemos junto. A minha cota, 87 tratores com grade e com a grade com carretinha e o Luiz Cláudio também. Então, vai dar praticamente quase 180, se pegar um preço melhor. Além disso, todas as emendas, os recursos que o coordenador da bancada solicitou para que nós colocássemos nesses anos para o governo do Estado, nós também colocamos. Então, nós não temos essa história porque é adversário, não se coloca o recurso, não, é o inverso. Nós temos que pensar no Estado, porque o Estado é nosso. Por mais que nós temos disputa política, mas quando chega no momento que você tem que trabalhar, tem que trabalhar por todos. É por isso que hoje essa festa, aqui no Rondônia Rural Show, que é conhecida já em quinto evento, ela acontece por quê? Porque no Estado de Rondônia foram implementadas ações, na época que eu fui governador, na piscicultura, nós implementamos no agronegócio, que veio na cadeia do leite, que nós temos aí, era 900 mil litros de leite, veio para 3 milhões de litros de leite. Então, todo esse resultado somado, agora com as ações do Senado Federal, é que dá um resultado cada vez melhor. Obrigada, senador. Nós continuamos aqui na cobertura da 5ª Rondônia Rural Show, porque é notícia só se for agora.